O Hackathon UFSS é uma iniciativa idealizada para promover várias maratonas de programação e inovação que pudesse aliar o nosso plantel de alunos da computação, são mais de 1.100 alunos, em parceria, em colaboração com alunos multidisciplinares relativos a cada tema das maratonas. A ideia é que a gente já realizou uma maratona aqui em São Cristóvão e no HU de Aracaju. A próxima maratona será realizada no HU de Lagarto. E em cada um desses a gente identifica temas relativos ao interesse da gestão e também da comunidade. Hoje nós estamos tendo aqui a premiação às equipes vencedoras do primeiro Hackathon UFSS, que foi o Hackathon que aconteceu no Hospital Universitário da Universidade Federal de Serginho. Esse evento, o Hackathon, é uma maratona de programação, onde os participantes recebem desafios, problemas que foram identificados, tanto no Campo São Cristóvão quanto no Hospital Universitário, e eles passam durante dois dias buscando soluções para esses problemas. Eu participei como maratonista multidisciplinar com minha equipe. O produto que minha equipe trabalhou na Hackathon foi a gestão eletrônica das atividades da UFSS, de extensão, e a experiência de participar da Hackathon foi muito boa, né? Porque durante a minha graduação como aluna, eu não tive essas experiências de união dos alunos, em equipes, em resolver problemas reais. Então, mesmo eu estando dando aula hoje na UFSS, eu achei interessante eu participar como maratonista, até para incentivar alguns alunos que eu tenho também. A experiência foi muito bacana, né? Eu acho que, assim, motivou não apenas os participantes, né? Porque o HU, ele é uma parte da UFSS que é muito voltada à sociedade, ao atendimento às pessoas, né? Então, os participantes maratonistas ficaram, assim, encantados com a participação. Por um outro lado, os colaboradores, né? Que atuam no hospital universitário, no campus da saúde, né? Se engajaram também na preparação e na recepção dos maratonistas. Então, assim, foi muito bacana, né? Todos ficaram muito entusiasmados, o nível das discussões, as propostas de soluções, o envolvimento de professores de outros departamentos, né? Principalmente os departamentos ligados às áreas da saúde, como professores do departamento de farmácia, professor do departamento de medicina. Então, isso foi muito bacana, né? A ideia é que a gente promova vários trabalhos para a melhoria de diversas áreas de cidades inteligentes. Mobilidade, infraestrutura, segurança, meio ambiente, governança. Em cada uma dessas áreas, a gente definiu vários temas que podem ser desenvolvidos durante a maratona, com o acompanhamento de especialistas da área e a mentoria de professores daqui da universidade, junto com a própria orientação de professores e pesquisadores da área. Legenda Adriana Zanotto